Música Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Diago Rocha Bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas Galera Você sabe como é que é ficar sem internet Cara É como você ficar nu Ou ficar com fome Entendeu? E não ter o que comer Na moral Hoje Passei um perrengozinho E a minha operadora Da Tim Deu falha E por todo aqui o Nordeste Ela ficou sem operar E eu cadê internet, cadê telefonia E sem ter suporte, sem ter nada Só dando fora de ar, sem rede E eu digo Caramba, velho E agora? O que é que eu faço? Depois de muito tempo Aqui eu vim colocar Crédito na minha auto-operadora Que é a Oi E já me facilitou um pouquinho Porque eu já estava praticamente vestido agora Porque eu estava com dados móveis Estava com telefonia Porque você sem voz Sem plano de voz Existem planos de dados Dados móveis É o mesmo que nada, velho E para trabalhar Tem sido um pouco sufoco Depois até a própria Oi Deu algumas quedinhas Eu digo Caramba Será que vai dar algum problema? E por incrível que pareça A Oi Abriu falência E é ela que está atendendo no momento E teve um leilhão Aonde Quem é que comprou a maior parte Da Oi Aqui no Nordeste A Tim A Tim comprou 45% Das ações da Oi E o restante ficou entre A Claro E a Vivo Mas vamos Passar no assunto, né? O que eu quero dizer é que Para nós que trabalhamos No dia a dia E na rua Dependemos aí De telefonia Dependemos de dados móveis Cara Tem que ter duas operadoras Não é Duas contas Sendo Da Tim Ou duas contas da Claro Duas contas da Next Tem que ser uma de cada Pelo menos Uma Uma Next Uma Vivo Uma Vivo Uma Tim Entendeu? Porque Se uma rede der pau A outra Ali Supre Galera Já não vamos esquecendo, né? Vamos deixando aquele like, né? Se você não é inscrito Já se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Beleza? E Cara Quem tem um Ao mesmo tempo Tem nenhum E quem tem dois Vai ter um Vai ter um Eu acho Vai ter alguma coisa ali Tem um trunk A Lagoa Diesel Ali é De caminhões Ali E Das frotas de caminhões Sim Porque você Tendo duas operadoras Você Se uma delas Der pau Você tem a outra Para suprir, né? Que foi o meu caso Eu tinha a Oi A Oi também Não é tudo isso Ela já foi No começo Melhor na telefonia Do que No Jados Móveis No Jados Móveis Ainda posso dizer Que Tem a Claro E tem a Vivo E tem a Tim Eu uso O Team Beta Onde eu boto Uma quantia E Logo pro início Do Team Beta Eu ganhava 10 Gigas E agora Sou o Beta Lab E tô ganhando 20 Gigas Por mês De internet E Ainda ganho 2 mil minutos Para a telefonia Mal ligo Tem poucas pessoas Para poder ligar Se não é da empresa Entendeu? Ou uma coisa ou outra Quando eu quero Fazer uma ligação De emergência Mas o resto É tudo da Desmóveis É Whatsapp É Telegram Eu uso muito O Instagram Agora que eu tô usando Um pouco menos Mas devido a alguns Motivos, né? Tento postar Alguma coisa ou outra Pela noite Mas só que acabei Sem um pouquinho De motivação Para o Instagram Mas eu tenho que Me arranjar Trazer conteúdo Para o Instagram E arranjar mais ainda Para o Youtuber Trazer conteúdo Para vocês E deixar Nas informações É que Bicho Uma operadora Não dá Tem que ser duas Nem que você pague Uma que seja topada Entendeu? Seja top E a outra Só seja similar Que você bote Se você for crédito Se for pós-pago Alguma coisa assim Eu digo Pelo menos Pre-pago Né? Você vai botar Os créditos lá Uma Um mês sim Um não Um mês sim Dois não Nesse aí Que vai ficar Descanteio Na reserva Para poder Ele suprir E o outro Você pode fazer Pós-pago Conta Até pré-pago Mesmo Que você bota Lá mensal Os créditos E vai ficar De boa E até agora A minha tina Ela não tinha Voltado Ou melhor Parece que ela Já voltou A ter rede Porque Até um pouco Mais cedo Agora São nove E vinte e cinco Acho que Até as nove Hora Ela não tinha Rede ainda Eu vou alterar Aqui O já dos móveis E vamos ver Se A tina Como é que Está se comportando Né? E ó De boa Furando o semáforo E Rapaz Acho que ela Voltou De boa Agora Vamos tirar A prova De nove Vamos ver Se tem alguma Coisa Para a gente Ver aqui Pelo Youtube Notificação Notificação Um novo inscrito Letícia Iara Ô Letícia Obrigado Hein Rafael Paulo Rafael Paulo Ele Estava conversando Comigo Aí no No Youtube Sobre Sobre A questão De Autorização Do dispositivo Ele Está com Problema No I-Food Dele Para poder Autorizar O dispositivo Sim Alice Motogel Vamos lá Ver se a internet Está boa Mesmo Está topada Ó Alice Motogel Na voz Isso aí Pai Está funcionando Normal Graças a Deus Voltou Vamos deixando Aquele like Para a dona Alice A Motogel Quem nos segue Ela Pode seguir Instagram Youtube Bota lá Alice Motogel E Pelo jeito Voltou Para funcionar Normal Está fluindo O Youtube Então A partir de amanhã Já vou estar Com a Tinde Boa Galera Vamos encerrar Por aqui Eu só quero Dizer a vocês Que Para quem Trabalha Com aplicativos Entregas Quem depende Muito Da internet Se você Não tem O Wi-Fi Onde Um ponto De reforço Que seja O Wi-Fi Você Tem que ter Pelo menos Duas operadoras Para lhe fornecer Internet Uma Que lhe forneça Topada Que você usa Seu dia a dia Todo dia E a outra Só para poder Lhe dar o suporte Enquanto Lhe der algum problema Tipo Esse aqui Que a Tim Ela não estava Podendo me fornecer A A internet Nem a Telefonia Cara Eu fiquei No mal Mesmo Fiquei ruim Me senti Nu Para poder Usar os dados Móveis Ou se estão Ligando para alguém Mas a Oi Me supriu E E a Oi Já que foi vendida Em leilão E a maior parte Foi para Tim Eu acho Que eu vou migrar Esse meu número Da Oi Para a Vivo Porque Tem o Vivo E tem o Claro Tem o Claro Que vai ser O Eu ouvi falar Que tem um O Top Pré Ou é Pré-topadão Alguma coisa assim Eu vou Dar uma pesquisada Boa Referente A pacotes De dados E voz Para mim Também Migrar E também Sair prejudicado Porque Às vezes Eu necessito Muito Dos dados Móveis E Tão pouco O pacote De voz Mas os dados Móveis Preciso muito Então galera Já vou pedindo Mais uma vez Já vai deixando Aquele like Se não é inscrito Se inscreve No canal E ativa O sininho E tamo junto Pai Só vamos Fui